Você quer comprar o seu Citroën? Vem pra cá, é Citroën Amazonas Formidável, loja nova aqui na Vila Guilherme, Zona Norte, você vai adorar. E a gente fala aqui do C3, com condição especial pra você. Exatamente, o C3 nosso é o mais completo, é muito bom esse carro. Tem câmera de ré, multimídia, ar, direção elétrica, LED, farol de neblina, com bônus de troca de até 5 mil reais. Excelente! Agora, você que procura o C4 Lounge, vem ver de perto e vem fazer o Comfort Drive que você vai adorar. C4 Lounge Shine 2019, com bônus de até 12 mil reais na troca. Agora, você que faz parte do público PCD, muita atenção nessa condição, hein? Exatamente. É o C4 Cactus. C4 Cactus, nós temos ele a partir de 54 mil, 655, com rodas, farol de neblina, multimídia, câmera de ré, assistente de partida em rampa, é o mais completo da categoria, pronta entrega. Tá demais, hein? Avenida Joaquina Ramalho, número 8, telefone 27116050. Aqui é Citroën Amazonas Formidable.